Se muitos soubessem que grande prazer em quem o Egito deixou, não mais ficariam no mundo a sofrer. Iriam a Deus que os amou, não mais ficariam no mundo a sofrer, iriam a Deus que os amou. Se muitos soubessem que grande amor possuem os santos de Deus, iriam a Cristo Jesus, o Senhor, teriam herança no céu. Teriam herança no céu, teriam herança no céu. Iriam a Cristo Jesus, o Senhor, teriam herança no céu. Iriam a Deus, o Senhor, teriam herança no céu. O mundo iriam por fé, o mundo iriam deixar. O mundo iriam deixar. O mundo iriam deixar. A Cristo Jesus seguiriam por fé. O mundo iriam deixar.